A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tens papel? A CIDADE NO BRASIL Tomámos um tuk-tuk em Jansi e chegámos esta madrugada às 6 horas da manhã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Claro que não é o único momento pelo que se vê Portanto eu ubicámos para o outro lado e depois eu me arrei um bocado neste cruzamento ali aquela passagem para as vacas A proteção anda-se mais um bocadinho e está-se na nossa Guest House E aí É a vista tão bonita que eu odeio Muito bom! É um ar que é aluno muito simples Está muito, muito calor Queres deixar os sapatos aqui ou ali? Está bem. Esperas aí, vaquinha Deixas-me passar Deixas Deixas-me passar Deixas-me passar Deixas-me passar Este velho templo do século XVI Uau! Estou na entrada para as senhoras e uma entrada para os cavalheiros que elas ignoram o Royal Mon Está fechado e vamos sair por uma janelinha por aquela janelinha que ali se vê Estou na entrada para as senhoras E as senhoras Diz Estou na entrada para as senhoras Amém. Salve. Tá ok? Tá ok. É bom. Obrigado. Estamos aqui no primeiro andar e vamos dar aqui uma voltinha sem nos cansarmos muito. Temos de ir a correr para aquele palácio senão não vemos nenhuma pinturinha. Realmente é espantoso como construção. Agora vamos ver o resto da manhã. Temos que ir para o palácio. Vamos lá. 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 E tá viz coelhante. E mais outro pátio. 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 Bonito. E mais outro pátio. 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 Que nem é? E é veinscussion? A e, exportância? A e como você é? Á e como você é? É SIMA. Eu sou sabreич animal. SIDA é como a honestidade. O sabreito é amor. Está a começar a cair chuva grossa, tenho de recolher a máquina. Já tem o principal. Estou a voltar. Os barcos estão na expectativa. Graças escuras. Olhem até como uma mascara. Vê? É essa aqui. O que é seu nome? Olha a burrita. É muito bom. Não está esperando. Não está esperando. Não está esperando. Boa noite. O que é que você consegue fazer? Não está esperando. Vamos lá. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso?